Olá, Raquel Chirazade. Palavra dada, palavra cumprida. O Brasil tem cura e tem cura na mão de quem? Jair Bolsonaro. Jair, a Raquel mandou pra mim um livro assinado e mandou esse aqui pra você. Ao nobre deputado Jair Bolsonaro, com meus cumprimentos. Raquel escreveu esse livro falando das mazelas do nosso país, descaso desse governo maldito que aí está. E ela mostra aqui a cura. Ela fala sobre uma renovação na mente do brasileiro. Eu acho que ninguém melhor pra falar de renovação do que você, né? Passa suas mãos o livro, Raquel. Missão cumprida, Raquel. Ô Raquel, o que eu sei de você, você é uma pessoa de coragem, uma mulher inteligente, destemida, e você é orgulho pra todos nós. Então vou ler esse livro com muito carinho, com muita atenção, e vou fazer propaganda dele também, porque, como eu tenho certeza, né? Coisas que vêm de você, você curte primeiro e depois você lê. E são coisas boas. O Brasil precisa de gente como você. E pode ter certeza, nós todos, nós, eu, você, o Feliciano, quem está nos ouvindo nesse breve vídeo aqui, nós temos uma responsabilidade muito grande e não vamos fugir dessa responsabilidade em 2018, ok? O Brasil tem jeito. Um beijo, Raquel. Indicação do livro, vale a pena. O Brasil tem cura. Valeu, Bolsonaro. Presidente Bolsonaro. Aplausos Aplausos